Em sábado de 2009, a mídia sensacionalista divulgou a seguinte manchete Criança de apenas um ano de vida está grávida Desse modo, entendia-se que a pobre criança havia tido relações sexuais e engravidara Mas não foi bem isso que aconteceu A criança em questão se chama Kang Mengru Que nasceu na China e aparentava ser uma criança normal Mas, ao longo de seu primeiro ano de vida Seus pais notaram um crescimento anormal de seu abdômen Preocupados, decidiram levar a criança ao médico E eles constataram que ela realmente carregava um feto em sua barriga Mas, na verdade, Kang tinha uma anomalia chamada fetus infeto Que acontece quando um gêmeo mal formado acaba se fundindo com seu irmão Durante o início da gravidez Quando isso ocorre, o gêmeo mal formado se torna o parasita e o seu irmão o hospedeiro O gêmeo parasita acaba sobrevivendo Pois está ligado ao cordão umbilical de seu irmão e assim permanece O mais comum nessa anomalia é nascer um gêmeo parasita incompleto Ou seja, com apenas algumas partes do seu corpo Como dentes, cartilagem, músculo e até membros No caso de Kang Mengru, o gêmeo parasita estava completo De acordo com o médico que acompanhou o caso A criança deveria fazer uma cirurgia para retirá-la do feto imediatamente Caso contrário, ela morreria Como os pais de Kang não tinham condições de pagar a cirurgia Eles abandonaram a filha quando ela tinha 3 anos Um tempo depois, Kang finalmente conseguiu fazer a cirurgia Mesmo com risco de vida, os médicos conseguiram concluir a cirurgia com sucesso após 10 horas Para finalizar essa triste história, uma notícia boa Logo após a cirurgia, antes de receber alta Kang havia sido adotado por um casal chinês E aí pessoal, gostou dessa curiosidade? Se gostou, conta com o seu like Inscrição em nosso canal e favorito no vídeo Comente também o que você achou desse caso Um grande abraço para você e até o próximo vídeo